Uma ferramenta nova para te ajudar a começar a entender e dar os primeiros passos na inteligência artificial na fotografia. O Guia Fotografia, com esse IA aí no final de inteligência artificial, acabou de ser lançado não tem nenhuma semana, tem 146 páginas e vai ser atualizado em versões só para quem adquiriu. Então quem adquiriu vai receber a versão mais atual com mais informações, novidades, será atualizado com frequência. Um livro digital que além de ter esse conteúdo que trata desde as plataformas pagas, grátis, realmente de entender os primeiros passos de como entrar nessa tecnologia revolucionária, mas também traz questões de ética, traz questões de geração de conteúdo, de marketing, usando ferramentas grátis da inteligência artificial. Coisas que eu tenho usado para mim e que eu vejo o quanto dão ganhos de produtividade. Eu abordo vários dos assuntos ali dentro desse guia, que está disponível para quem quiser no link da bio aqui, no valor agora promocional de lançamento até o fim de agosto, e com um valor bem acessível do que a proposta que ele apresenta, eu acredito que é bem completa. Além de ter o guia e receber esse livro digital, você recebe uma ferramenta que você preenche e envia, com base no seu projeto, no que você está imaginando ou poderia fazer com a sua fotografia, seja artisticamente ou profissionalmente, e eu te dou uma ajuda inicial, uma orientação inicial com base no que você responder e enviar de volta. Então não é só adquirir o e-book, o livro digital, e mais do que isso, eu vou criar um grupo exclusivo para quem adquirir o fotografia, esse guia de fotografia, de inteligência artificial na fotografia, você também vai participar desse grupo, que não vai ser um grupo só de interação. A ideia, na verdade, é fazer para mandar notícias relacionadas ao assunto, e você receber ali em primeira mão, e poder acompanhar as mudanças e transformações do mercado. Então, basicamente é isso, fica aí o convite para você conhecer e adquirir esse produto único e exclusivo no mercado, feito com uma visão completa sobre diferentes assuntos, fotografia, a parte de plataformas pagas grátis, a parte de marketing, entre outras tantas coisas que o Guia Fotografia com Inteligência Artificial traz para você. Para saber mais, é só ir no link da Bill e ter mais informações dessa tecnologia que não vai acabar com o fotógrafo, mas quem souber usar a ferramenta, provavelmente vai ter muitas vantagens em relação aos que não usarem essas tecnologias com inteligência artificial. Para saber mais, é só ir no link da Bill. Obrigado e até a próxima.